Só para te lembrar, para você que está sem proteção, que incidentes acontecem mesmo. Mesmo você ache que, ah, eu não tenho seguro, eu não tenho nada, incidentes acontecem. Isso aqui é um deles, chuva de granizo também coberta pela Facilite. Quem nunca se sentiu incomodado com o preço de um seguro de um carro? Talvez um motorista de aplicativo, talvez quando seu filho fez 18 anos e nenhuma seguradora quisesse ele como um seguro. Um cliente novo que oferece muito risco. Talvez você tenha um carro blindado com mais de 5 anos. Talvez você more num local não querido por nenhuma seguradora. Aí é que entra um produto que a gente vai conhecer agora. Nós vamos conhecer agora um benefício, a proteção veicular. Mas tem tantas proteções, qual confiar? Será que é um negócio que gere confiança? A gente vai conhecer uma estrutura agora, para dizer isso com muita propriedade para você. Essa é a Cíntia, que vai apresentar, representando toda a diretoria da Facilite, e apresentar o que é uma estrutura que eu tenho certeza que em proteção veicular você nunca viu. E não adianta ter qualquer proteção, tem que ter uma que tenha segurança. Podemos conhecer? Vamos lá. Deixa eu botar a máscara, que aqui é regra. Essa aqui é a recepção, onde os nossos associados são acompanhados. Aqui eles têm todo o atendimento necessário para tudo o que eles precisam no dia a dia. Uma segunda vez de boleto, se ele precisa dar uma abertura, abrir um evento. Aqui ele tem todo o atendimento necessário. Isso é só um dos prédios da Facilite. Vamos conhecer toda a estrutura? Vamos lá. Olha isso. Aqui, o meu primeiro andar são os lados de atendimento, nós passamos por elas. Vamos lá. E aqui nós temos todo o departamento de eventos. Tá. Eventos, quando há uma colisão, com o carro. Exatamente. Quando há um roubo. Exatamente. Eventos que a gente não quer que nunca você faça, Tiara. Mas, se acontecer, o nosso associado está tranquilo. Né? Então, aqui, departamento de ressarcimento. Aqui, gente, ressarcimento. Olha, todo um departamento. Bom dia, gente. Tudo bom? Bom dia, bom dia. Oficina. Oficina. Aqui. Quantas oficinas científicas cadastradas tem, mais ou menos? Nós temos mais de 300 oficinas cadastradas. Mais de 300. E todas as oficinas que passam por treinamento, são acompanhadas uma a uma. Além da equipe interna de oficina, nós temos uma equipe externa que vai acompanhando diariamente a malucação dos veículos. Deixa eu fazer uma pergunta? Sim. Se o carro não estiver na garantia de fábrica? E aí, no caso, o associado, ele vai indicar, né? O local. Exatamente. Isso é importante, porque eu sou chato. Você sabe, né, Cid? Então, a gente só faz propaganda aquilo que a gente que passa pelo nosso crivo. Dá uma olhada na análise das oficinas. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Vamos lá. Tem mais, tá? Aqui, departamento de primeiro atendimento. Esse departamento, ele funciona 24 horas por dia. Então, assim, 24 horas por dia. Se o associado tiver qualquer situação, qualquer evento, qualquer eventualidade, ele vai entrar em contato com o nosso telefone 403-0888 e a nossa equipe vai estar pronta pra atender. Mas é aquele departamento que tem muita história pra contar, né? Tudo bom, gente? Bom dia. Tudo bem? Legal. Um dia a gente vai fazer um vídeo só aqui. Pode, Cid? Porque aqui, amigo, deve ter muita história pra contar. Tem muita história. Tem muita história. Com certeza. Aqui, o levantamento de cobrança, né? Onde o associado precisa de uma segunda via de boleto, né? Precisa de algum atendimento específico, realizar uma reativação. Porque a gente sabe que nesse tempo difícil, às vezes, alguns imprevistos acontecem na vida de cada um. Legal. E a equipe de cobrança tá aqui pra poder atender e auxiliar praquilo que for necessário. Vamos conhecer? Vamos lá. Departamento de cobrança. Equipe de cobrança. Legal. Bom dia, gente. Tudo bom? Deu pra entender, Fiana? Como é diferente? Como não é fácil? Ah, eu vou montar uma empresa como essa. Quanto tempo tem a Facilite? A Facilite tá há 11 anos. 11 anos. 11 anos. Em constante crescimento sempre, né? É isso aí. Eu não vou falar o número, mas quando você quiser ligar pra cá, o número de associados é gigante. E é uma empresa que tá indo... É uma família que só cresce. Graças a Deus e, assim, vamos conhecer mais um pouquinho. Aqui é o nosso departamento jurídico. Legal. Olá. Olá, departamento jurídico. Gente, saudações ao tribado da colina ali na máscara do Fiana lá. Tudo bom? Saudações ao Bruninho, entendeu? Aí. Só vocês estão lá com o trem. Bom dia, gente. Eu tive um evento que eu precisei. Uma pessoa na contramão, bêbada, bateu no meu carro. A minha sogra e a avó da minha esposa teve que ir de ambulância. E depois o cara que tava na contramão, bêbado, me processou. Como é importante você ter uma assessoria jurídica desde o início do evento. Parabéns. Sabe o que é isso? Isso é o centro de treinamento da Facilite e o local onde toda sexta-feira acontece um culto de ação de graças ao nosso Deus. A quem provém todos os recursos, meus e seus. E aqui também é o centro de treinamento pra novos consultores. Você pode ganhar dinheiro com a Facilite. Quantos amigos você tem que não tem uma proteção veicular, andam sem proteção contra incêndio, roubo, furto, colisão, intempéries da natureza, chuva de granizo. Você tá há quanto tempo como consultor autônomo? Onze anos. Onze anos? Que legal. Tá aqui. E esse espaço que nós estamos é um espaço dedicado a esse atendimento autônomo e relacionamento com o cliente. Vou mostrar aqui e eu já volto pra você. E tem pessoas no departamento inteiro, que é um espaço consultores. Que é aqui, gente. Olá, tudo bom? Beleza? Beleza, gente. Se vocês estiverem querendo galgar uma nova posição, um trabalho, que não precisa de nada. Precisa de quê, Hugo? Precisa de alguma coisa? Só força de vontade e querer ganhar dinheiro. Só isso. Vai. Porque o produto você já tem. Facilite. Obrigado, Hugo. Deus abençoe. Continue abençoado, tá? Bora. Que isso aqui é facilite. Você vai deixar os seus amigos andarem de carro sem proteção, podendo ter uma colisão, um roubo? Fala sério, né? Isso aqui não foi combinado e eles iam tirar. Eu falei, não, não. Deixa. A excelência das pessoas tá aqui em coisas como essa. A Bruna tá de férias e ela vai voltar amanhã pro trabalho. Olha que barato. Um trabalho muito forte que a Facilite desenvolve é um trabalho de endomarketing, né? A Facilite, ela valoriza muito o seu público interno, os seus colaboradores. Então, assim, desde a equipe de manutenção até a diretoria, no dia do aniversário, tem aquele cartãozinho, aquela caixinha de chocolate, desejando tudo de bom. Quando a equipe sai de férias, né, que recebe aquele descanso merecido, a pessoa também não é esquecida. A gente vai mostrar como é que tudo começa agora. Tá sem proteção no seu carro, na sua rota, né? Bom, chegou a hora de você fazer a sua cotação e adesão 100% online. O procedimento, ele é bem simples, tá? Você pode fazer tudo de forma online, na sua residência, e ficar protegido em até 30 minutos. Ou você pode também vir aqui na nossa sede, como o Felipe fez, e ser atendido por um dos nossos consultores. E aqui é o online, onde começa a receber a sua ligação agora. Porque daqui a 30 minutos, você que não tinha proteção alguma pro seu carro, pode estar protegido pela Facilite. Liga agora, faz sua cotação, que não vale a pena você estar desprotegido. Bora, porque isso aqui é Facilite. Oi, gente. Aqui na Facilite, você não fala com o motor, você fala comigo, você fala com a gente. E aqui a gente cuida da parte mais importante da associação, que é você. São os nossos associados. Aqui, somos responsáveis por tirar todas as suas dúvidas e customizar a sua proteção. Então, vem com a gente. Como é que você pode ter uma proteção no seu carro? Funciona assim. Você pode contratar essa vistoria pelo aplicativo. Você pode também pedir que uma pessoa vá à sua casa. Estou auxiliado, tirar as fotos do seu veículo. Ou até mesmo pela vistoria presencial, que é o que está acontecendo aqui agora. Três formas de você ter a sua adesão agora. Agora, daqui a 30 minutos, depois que você falar com o telefone da Facilite, você pode estar com o seu carro protegido. Talvez você não seja interessante para o seu seguro. Talvez você não seja nem perfil de ter um carro com seguro ou de ser uma pessoa benquista por alguma seguradora. Talvez onde você mora ofereça mais risco do que benefício. Talvez você acabou de tirar a carteira e você seja uma pessoa não grata a uma seguradora. Talvez você não consiga ter o carro que você quer, porque você vai ficar sem proteção. Essa é a hora de você ter alguém. Essa é a hora de você ter a Facilite. Tchau, tchau.